Eu acho triste, pô, não vai tomar não Aí vem com a tropa da train-off Tropa, tropa da neblia Feiticeiro da train-off Vão começar do jeito certo, vai! O azul, faixa preto, gosta de comer doce Põe o horóis, faixa preto, gosta de comer doce Olha só, menina, vem! Da piscina, só de calcinha No perfume da genial Faça um dano de rosa, eu tenho Que chandou, já triste, igual cheiro Uma noite de crime, é sushira Olha, caralho, olha aí, vã! Já não sei, mano, tá pô lá fora Deixa que ver se tá doido do lado Pessoa, menina! Chira tua amiga, véi! Ah, calica, vai! Chirou, seu puto! Pessoa, menina! Pessoa, menina! Pessoa, menina! Deixa eu te dar um monte de rosa Pessoa, mochelos, esse é o puto! Vai que vai! Olha aí! Olha só! Olha só! Vem, vem! É uma boca de fumo que não vem de droga! Vai espirra na minha boca 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 Começando, tá? Tô na minha street, meu amor! Vai espirra na minha boca Que a noite é uma criança Vai espirra na minha boca Que a noite é uma cri... Orochi! Me dá um lança? As eir... Me dá um lança? Shen... me dá um lança... Roche! Tô vindo menino Vem aqui vão Vai lá na sala hoje eu tô te vado Vai lá na sala hoje eu Seu som, tá vendo? Não fique feliz, não fique feliz Joga para cima da copa, eu sei que tu ru Não fique feliz, não fique feliz Joga para cima da copa, eu sei que tu ru Hoje ela vai f***er o Zicão da Brasília 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 Olha só, eu vou fazer essa porra virar um puteiro Fica forte, fica forte, fico 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 forte Agora a FS vai ser Tua gelatina Tsup Multi, Tua gelatina Tsai Tua gelatina Tsup Multi, Tua gelatina Tsai Tcha 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 T Cê bota fã 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 f Z les damos tame, taxa ta me da pouca Intercapatuma? Intercapata, me emato dino Now us digara a dam VPN Tous din jarruens soles 57 처usır dismincern T Kango chopper Grazie A faida lá fàpide Z'O Barcelona não querer escutar A faida lá fàdide Z'O Barcelona não querer escutar Verde de lipo ne Breati Verde de lipo nedzino Z'O Superman yang vou pontuar AAAp draiz Vamos lá, vamos lá, vamos lá Muita sacanagem, tudo bomzinho aí, Jeremia, olha só, amiga Fica e vem, eu vou tirar seu safadão, tamo junto, olha aí Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar Eu vou chegar em casa, que eu sei porque eu sei que eu acho que eu vou fazer Troca o seu cartão, que eu faço de você na cara, que eu faço de você na boca Chega o seu de fraco, que eu faço de bico, que eu faço de cachorro Fechou pra o seu pescoço, a sua feita, seus mensagens E tá sua, você sabe que eu faço sobre o seu vento Fechou pra o seu pescoço, a sua feita, seu vento Fechou pra o seu pescoço, a sua feita, seu vento Fechou pra o seu vento Fechou pra o seu vento Sangu aquele espanto Ficou pra o seu vento Tô vendo Mas eu manda forte e menos, sabe que eu Sha Unde a minha Descanso a minha Tsang No Ü... Faz o seu vento Ficou pra o seu vento ŚToca de quatro, Devosa, tricoto Ficou pra o seu porto Vai Toma! Sonic Ticu pra o seu vento Me prepara Ficou pra o seu vento Ticu pra o seu vento Ficou pra o seu vento Rustaco Olá, cara! Fiz malvado para a bola na bola Tô sendo investigadas Três disfraces depois de um dia Eu vou encontraruber O que é que pare? Olha só a menina! Vem, chama que vem Olha só, mas elas tão fazendo o mate Aí é o seguinte, né? Voeiro com a tropa da minha street Vem que vem Segura, vai É o Sheilong, safadão, tamo junto, vamos voar Olha só Vem, chama, 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 chama Chama, 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 chama T Puta que pariu menina, chegou o seu momento, olha só Pra tropa da trela, pra tropa da minha street Fica de 4 agora, vai, empina tudo, vai jogando, olha só Vou chacoalhar minha jota na tua piroca dura Pode, pode, seu filho da puta, me fode, seu filho da puta Pode, pode, seu filho da puta, me fode, seu filho da puta Guidão, me machuca, horóis, me machu... Guidão, me machuca, horóis, me machu... Meu piruto avindói, meu piruto avindói O meu doido já ficaria, mano Meu piruto avindói, me machuca, guidão Guidão, me machuca, guidão Eu tô ouvindo... E eu suba幼ida, eu tô ouvindo... Pode, pode, pode... De quarta horé é de quatro, oi na sequência... Toma, tudo pra lá vós! Voco Vai caralho, vai tomando menina, é resíduo roxo, vou te ver Puta que pariu, daquele jeitão, setzinha do Badatremoff, vamos continuar o ATH, tamo junto, vem que vem Gostosa, indecisa, quer treta ou quer suíte, final de semana é certo, ela sentou pra minha estrela Tá sumida uns três dias, mas já deu as cara, uuuh, sentou pro plantão do dia, sentou pro plantão da noite Sentou pro plantão do dia, sentou pro plantão da noite Sentou pro plantão do dia, sentou pro plantão da noite Sentou pro plantão do dia, sentou pro... Olha só, vem, vem! O Orochi e o Azinho, manda o Xen e o Beijo, é conflito com você, é conflito com você O PL, o Manu 15, chico, o meu gravou no clima Mando o Vargas e o Fabinho, te arrastou depois da wing Elas tão fazendo o Marte, aí é o seguinte E voeiro com a... E voeiro com a... Ai caralho, tem que avisar, olha só É sim, vem, vem, vem! Elas tão fazendo o Marte, aí é o seguinte E voeiro com a tropa da Mestrit, não! E voeiro com a tropa da Mestrit E voeiro com a tropa da Mestrit E voeiro com a tropa da Mestrit Chegou o momento, menino, olha só A partir de agora, muita percussão pra elas, tá bom? Me machuca, Zigão, me machuca, Orochi Me machuca pra você Eu viro Amor Novinha, desce de 4 E 4 E 4 E 4 Vem, por dia, olha só Olha só E 4 Novinha, desce de 4 Vem fazendo a sacanagem A tropa da Trenhope vai tirar a Tavinha E 4 E 4 E 4 Vem fazendo a sacanagem A Z me machuca, Borges me machuca A Z me machuca, Borges me machuca A minha dança é de atu, de atu, de atu, de atu, de atu, de atu A M me machuca, 15 me machuca A M me machuca, 15 me machuca Matafor de direita, saco com você Matafor de direita, saco com você Ai que alegria, olha que bacana Matafor de direita, bimba, caca minha santina Ai que alegria, olha que bacana Matafor de direita, bimba, caca minha santina Matafor de direita, bimba, caca minha santina Olha aquele, olha aquele, ele vem Que acessou, mascarina, ia 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 Percussão, vai, ritmadinho, vai, vai Ritmadinho, vem Ritmadinho, ritmadinho, ganho A gente mata, a gente mata Que bebê da te, te mata Que bebê da te! O laranja é o lazer a famosa margem Nobre o chã, o pé A famosa margem alto de vedró pra passar o pipe alto alto de vedró pra passar Vou segurar! Dudu nos comentários é que są som己 Tô no final de semana lá em cima É dia de clima e vou contar com os meus amigos Ainda, aí tá Eu vou passar jogando pros moleque cada vez Ainda, aí tá Ai, cara, segura, vai! Boa noite. Boa noite. Boa noite! Boa noite. Ita, fica, 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 fica Ora, a gente tá passando e chamata-me, gatando Ora, a gente tá passando e chamata-me, gatando Nem sei que ele não faz e que ele não mudando Nem sou, assim só pra tudo, num tá porra nenhuma Apo, smi,ço, smi,ço, smi É a posse que tu vanda cá, tapa do man Apo, smi,ço, smi,ço, smi É a lógica do velho, cara, pra pra durma Arach, me mexe, 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 arach, me mexe Tá partindo na neblina, é igual o Zabuza Aquele pique, moleque, Zigão, botou pra F Não tem jeito, agora moleque, Barnabé, quebrando tudo Vamos começar esse pique ZSV Cé feiticeiro da trem Cé feiticeiro da trem Cé feiticeiro da trem Vem com o malvado da neblina Neblina Tropa da trem off, poxa Oi, essa é a tropa da trem off Que bota pra foder Essa tropa da neblina Que bota até o chão, vem Quando o Ais ele não te ama Ele mente pra você O amigo, esses caras da trem off Parece até que não tem coração Patrocinou lança, só pra morrer O Orochi não te ama Pede pra você Ele pique, Zigão, botou pra F Quando o Ais ele não te ama Pede pra você Na torcida não faz Só pra proteger O Orochi não te ama Vai a resposta pra mim Vou lá te desce Seu cara Faz o desce Seu cara Seu cara Trazando na roda O outro 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 Vou te dar Eita ai cara, véi Que eu cu pra mim droga Que eu cu pra mim não tirar É feiticeiro da trem É feiticeiro da trem É feiticeiro da trem Tropa da trem off puxa o bolo E essa é a tropa da trem off Que bota pra foder Essa é a tropa da neblina Que bota pra foder Quando o Wesley não te chama Mente pra você Esses caras da trem off parece até que não tem coração Patrícia do lança Só pra poder descobrir O Orochi não te chama Mente pra você Bola cima Toma bola 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 Toma 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 Lá chegou a farreia Tem LAURA É uma mistola O azul, faixa preta, gosta de comer a buceta Gosta de comer a buceta O azul, faixa preta, gosta de comer a buceta Gosta de comer a buceta Gosta de comer a bucetan Gota de comer a buceta Gosta de comer a buceta Gosta de comer a buceta Música A boca de seca, a boca na pegueira Vem 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 Eu vai f taxpayers A boca na pegueira Eu acho que é você Vem 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 feras Eu sei que é você Vem 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 Eu vou pra dentro de você São muito cheira Pra gente quer me dar pra você Porque eu sou o 3 Eu vou pra perto da ponteira Tá desfutada da meça Tchau, 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 tchau Hoje é o dia que eu te levo lá pra treta Hoje é o dia que eu te levo lá pra treta Tá com ele na buceta Tá com ele na buceta Tá com ele na buceta A C, me dá um lança Fome com o Cone Xereca Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Soca, 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 soca. Tudo na minha, você tá sozinho. Abre tcheca fecha tcheca... Você é minha già Marie, ae, vai racer gospel écograma.. Tapa do Chirão, Tapa do Azeca, Tapa da neblina Se tu tiver cansada, tu chama a tua colega Abre o Chirão, se tu tiver cansada Tu chama a tua colega, se tu tiver cansada Tu abre o Chirão, se tu tiver cansada Tu chama a sua colega Patrão mandou abastecer, hoje é dia de baile Barnabé que tá tocando e deixa as piranha vão Essa é a tropa do trem off, puta que pariu Essa é a tropa da neblina, puta que pariu Tu pesca das piranha com o bico do fuzil Tu pesca das piranha com o bico do fuzil Estou a sua mulher dobendo a grega Tu тов Chirão, se tu tiver Liberty contemporary Tu pesca das piranha com o bico do fuzil Tu pesca das piranha com o bico do fuzil Tu pesca das piranha com o bico do fuzil Tu pesca do Aquiicksaf Fantasma, tá Globo do Fuzil Mas deixa as piranha com o bico do fuzil Tão fê! Abre o Bola começou 얘 cancia O cantinho é o meu chapa, o brudinho é o coro e o sábado, o rapazão é o chubá-se. Não podia sair sem botar essa daqui, porra, sucessada do Chiron, vem! Eu te mostro o neném, porcaria de malvadão Eu te mostro o neném, porcaria de malvadão Ele te pega, ele te macheta, o fogado já arrebenta Ele te pega, ele te pega, ele te pega, ele te pega Ele te pega, ele te pega, ele te paga, ele te paga Pagar, gra, gra, pele te paga, coca rinha de malvadão Toma, sacava, HA nitona, FI Toma, suica a valora Toma, suica a valora Vem! Vai cava a valora Caval na pir ic, agora, vai! Toma, suica a valora Nema, negrina Toma, suica a valora Toma, suica a valora T지만 a valora Men傳ar Toma, suica a valora Toma, suica a valora Toma da negrina O que é isso? ... Vama porra alh угama com seu resto do que meu dinheiro Aqui está doida para engravidar porque seu que só fote comigo no pelo Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.